Bate na palma da mão, bate na palma da mão, é de arrepiar, levanta! E conta que a escala do povo acabou de chegar, tá? Tá louco! Vai! É o mar! Periferência do. Dom, Imperadores, Tymbo! A escala do povo tá chegando, e quando a escala do povo chega, a gente bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma... Quando a gente bater na palma, a gente vai pedir por quem matar do quê? Batina a palma da mão Levanta Essa aqui ficou dois ou três Sentada Vira pra lá de novo Que agora tem que ser bem Tem que ser bem forte Olha pra lá e olha com raiva Olha com raiva que é pra ele levantar Bate na palma, na palma, na palma Na palma, na palma, na palma Clica com raiva que é pra ele levantar Batina a palma da mão Levanta Vira pra lá de novo Com a luz de cá Olha esse lado aqui vai levantar agora Com muita raiva, com muito amor no coração Agora eu quero com amor no coração Vira pra lá, vira pra lá Agora eu quero com amor no coração Vai mandar o povo levantar Bate na palma, bate na palma, bate na palma Clica com raiva que é pra ele levantar Batina a palma da mão Levanta Vira pra lá e o povo vão morrer Sufou pra sacudir Selock DVD Gchos Toma a palma, toma a palma, toma a palma Toma a palma, toma na palma Toma a palma, toma a palma Batina a palma, na palma, no E não se esquece Vira pra lá e o povo PP Vira pra lá e o povo voted A estela do povo vai chegar? Chega muito! Esse carro que tá naquele nome de ser? Moreira muito! Esse carro que tá naquele nome de ser? A estela do povo vai chegar? Moreira muito! E esse carro que tá naquele nome de ser? Moreira muito! É um bom tempo, e melebrando, e fascinação, Aqui na bala não, é na... Eu vou cumprir na bateria! Vamos dar o desfile! Vamos dar o desfile! Vamos lá! Ir lá no rosto e no botão Que me perigrando, que vacinação Aqui na bala não, é a... E aí, vai, 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 vai! E aí, vai, 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 vai! E aí, vai, 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 vai! É, vai, 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 vai! Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Amém.